Tem 12 equipes no grid, o ano que vem só tem 11 porque a Audi sai do grid e tem dessas 11, tem umas 4 ou 5 que tem uma vaga para um piloto, que é, por exemplo, a Porsche já anunciou os dois pilotos, a Jaguar já anunciou os dois pilotos, acho que equipes como a Virgin já tem os dois pilotos anunciados, enfim. Então tem poucas equipes que tem um lugar e, de novo, eu vou escolher dentro das possibilidades que eu tenho, eu vou escolher aquela que vai me dar a melhor performance, não foi uma decisão que eu já tomei e algumas decisões precisam esperar o final do campeonato agora, esse final de semana, para ficarem mais claras se vai acontecer ou não, porém, a performance é o mais importante.